E aí pessoal, esse aqui é o veículo HD da Shilling, só para vocês terem um overview. Aqui é um manipulador de 7 funções T4, eu já expliquei para vocês como é e é muito comum usar RVs. Esse RV aqui já utiliza um manipulador de 7 funções, rateado, que é o Atlas, também da Shilling. Mas olha o que a gente tem de interessante aqui, aqui ele tem um sonar Gemini e um sonar Ares, que são excelentes sonares, eles são muito bons, precisão alta, muito bom. Aqui é a Pan & Tilt, câmera, upper camera, lower camera, também power tilt, luminários aqui de LED, profundímetro, transponder que é o beacon, sistema Pan & Tilt, cabo cinete, aqui já uso o cabo cinete. Aqui é a LCU, Light Control Unit, beacon, luminária, mais uma luminária, bomba de dragagem, esse projeto aqui a gente utiliza muita bomba de dragagem para identificar os itens que estão no leito marinho. Aqui é o instrumento, as mangueiras do Atlas, thruster, pontuador, truster, pontuadores adicionais. Aqui é o IPGS, Instrument Power Distribution System, é o transformador dele, é o kit de reterminação, onde chega o tether, estipulações de NOX, HPU, filtro CARDEV. Aqui é um Pipe Tracker, esse ROV tem um Pipe Tracker para podermos identificar os alvos metálicos que estão soterrados, vamos dizer assim, que a gente consegue identificar pelo magnetismo. Aqui é a garrafa eletrônica do Pipe Tracker, luminárias e aqui o TMS. Vocês podem observar que o TMS tem aqui um estropo de emergência. Os anodos também, olha. Estropo aqui, seguindo aqui o guincho, HPU do guincho, vou dar uma volta aqui, valve pack, truster horizontal, e aqui são os nodes. Olha o cabo cinete aí também, comunicando. Está alimentado, lá dentro ainda ainda está funcionando. Filtro CARDEV, os nodes. Esse ROV, ele já não utiliza garrafa eletrônica como a gente conhece, né? Atmosférica. Aqui utiliza nodes. E cada node, você pode observar aqui, olha, são oito portes na frente, oito portes também na parte de trás, no verso. Então, ele tem um total de dezesseis portes cada node. Olha lá, o valve pack, aqui é ACJ Box, distribui também, né? Corrente alternada, tensão alternada pro sistema, também é necessário. E aqui vocês já conhecem agora, olha, o veículo HD da Chile. E aí